Aqui na Via Santa, no bairro Nova Dias W, no início da Via Santa, com a pista dupla, pista de asfalto, para quem chega, pista de tijolinhos, imitando a Via Santa da Paixão de Cristo, no contexto da Cidade Santa. Aqui é a construção da NM, construção imitada, o senhor que mora aqui na Engenharia de sete quilômetros até a Biribeira, a obra do Estado, o governador Rui Costa, parabéns, e vai realizar um sonho dos martenses, dos dias da violência, que era ter essa pista asfaltada até a BA 1512, também a parte da BA 1512, até a Biribeira sendo asfaltada. Espero também que o governador Rui Costa ainda dá tempo, terminar o trecho da Biribeira até a Barra de Pujuca e também aqui, do trecho aqui, da saída aqui da Via Santa até o hospital de Camarçaria, aquela pista ali que é a 1512, para poder fechar o circuito na mobilidade na zona rural, no sentido Camarçaria e Barra de Pujuca, de ajudar a Barra de Pujuca, conectando aí com a linha verde. Então, potencial incrível para o bairro de Nova, para crescendo, todas essas terras aqui estão valorizadas, você tem propriedade, não vai ter loteada pelas propriedades, pode fazer empreendimento, mobiliário, hotéis, edifícios, residenciais, por isso que o Bahia tem que pegar, comprar logo a parte de Magena ali, você tem, já tem esse, não é muito tempo, a dia do Bahia, comprar esse terreno, preservar, segurar, porque senão vai ficar mesmo tipitinho, vai começar a pessoa a fazer casa aqui em volta, colando ali com o CT do Bahia, vai perder toda a tranquilidade, o Bahia tem que comprar essa parte, fazer a sede social recreativa e também a Arena Esquadrão de Aço, passo a passo, principalmente para três pessoas aqui nessa terra que tinha feito documento aqui, na rua Nicolinha. Esse é o caminho aqui para o Bahia se consolidar como clube, né, nível internacional com o seu CT completo, com a cidade que colou, com a Arena Esquadrão de Aço, sede social recreativa, né, e também fazer a capela, né, do senhor do Bonfim, da cidade de Tricolor, ali desde muito tempo, 2013, 2014 falando, mas parece que os homens que dirigem o Bahia não tem essa visão, só que pensar em futebol, futebol é importante, mas também o patrimônio, patrimônio é importante, porque gera as rendas, as receitas para fabricar, reage o crack, né, exportar, vender e tornar o Bahia competitivo, tornar o Bahia, né, o time de conquistas, né, mais ainda, voltar a terceira esteira, conseguir o sul-americano, libertador e campeonato mundial. Tem condição, tem, agora, é a cabeça do dirigente, saber organizar, saber da altura da estabilização do Bahia, do seu potencial, né, ele admissiu que o Bahia, com esse patrimônio que tem, ficar aí, né, na situação que se encontra, ser rebaixado, brigando por classificação, tem alguma coisa errada aí, então, eu estou a favor das ideias do Bahia, não quero ver o Bahia ninguém, falar o Bahia, mas o Bahia tem que acordar para a realidade, o Bahia não é mais aquele Bahia do tempo de time, agora a estrutura montada, o CT de ponta, tem que os resultados aparecer, tem que nascer os craques contra aqueles treinadores, né, que tem a identidade do Bahia, para poder segurar o jogador na base, vender passo a passo, segurar, para formar uma geração de campeões, fio da base. Aqui é a cidade santa, a cidade religiosa, a via santa, a cidade santa religiosa, ali na Beribeira, portanto, esses são os caminhos, todos os caminhos levam pela via santa, né, cidade santa, com essa via aqui, recentemente, tipo a paixão de queixos, coloquio aí, diferenciado, a outra é o choque, essa aqui é a parte, né, que leva a cidade santa, a via cruz Jesus Cristo. Tudo com o texto. O dia da graça, dia 25 de novembro, quem sabe pode acontecer também uma mega, né, uma mega, né, caminhada da graça, já com a estrutura da cidade pronta, e também a cidade santa deve estar, né, adiantando suas obras, o pessoal conseguindo um ativo para a cidade santa, para terminar a capital, estruturar ainda mais, a cidade santa, que é um componente espetacular do turinho, Bahia, certo, Bahia, aqui pertinho, cidade santa, parque a quatro, lá na Barra de Santa Helena, então, Bahia está com perto, perto do Cachetal, o Cachetal, então, tem tudo para poder desenvolver o turismo e crescer a cidade, também o prefeito do Cachetal acordar para poder trabalhar para ver a cidade, o Cachetal já tem um ano de dormir, tem que começar a trabalhar, para trabalhar, parecer as obras, né, para poder não ficar na contramão do progresso aqui da cidade de Esabra. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia aqui, já na calhaca, pegando aqui a Via Santa, né, a Via Santa praticamente começa aqui, com os bloquinhos, e segue também, né, a sua postão até a viribiga, torre de sete quilômetros. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luta e esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem da barreira, o Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, a caravana da vitória da alegria, para o futebol, arte e show para a milhão de documentários que eu sou aqui, na cidade de Dias D'Aura, Bairro Nova Dias D'Aura, na Via Santa, com destino a peribeira já corrida, e devota com o Chiquitinha Monavíria, andando, correndo, desde 14 quilômetros de votos, ou o quinto, é o ocidente, é o ocultante, é o voto, é a reputagem, é o amor de coração, tem prova, e Dias D'Aura, Camarçalim, região metropolitana.